Eu lhes queria apresentar Nikon Image Space é um serviço de armazenamento gratuito de Nikon mas não se preocupe porque se tu não tem Nikon, também pode usar mas com uma capacidade mais limitada assim que, vamos a ir se tu não tem problema com o espaço na tua computadora tarde ou temprano, tendrá então, salvo que tu tenha a tua memória externa que não é esse mercado então, tu tendrá que buscar nuvens externas então, em uma dessas búsquedas eu encontrei essa plataforma tu conhece? não conhece? me permitem compartilhar, assim, no? via... estilo e-transfer, assim, no? via links, etc. agora eu te apresento, né? então, olha para quem é? para quem? Nikon Zero aí olha te dá 20 GB de memória te dá 20 GB de memória tu tens só que cadastrar o produto que tu tens aí eu não me lembro, mas ele te pide aí os dados e, bueno, para quem não é? entregar gratis, se quiser 2 GB e eu acho que vale a pena então, uma vez registrado mais ou menos assim é a interface não? assim é por dentro então, aqui te permite organizar carpetas e essa opção que é estúches então, dentro de um estuche eu abro carpetas álbumes, né? perdão então, clico aqui crio um álbum álbum, eu não vou fazer não é um tutorial, lá pero eles presento no máximo então, por exemplo, aqui tenho Lima Impro e dividido aqui em três carpetas tenho fotos aqui de todo esse festival de teatro por exemplo então o grande o grande o grande o grande da minha experiência aqui é compartilhar, assim para mim, né? é um pouco arcaico, assim então, olha por exemplo, vou entrar aqui em configuración e compartilhar, né? então, aqui ele te permite ele te genera um um portafolio, assim veis? e te genera, por exemplo links para tu poder passar essas fotos então, por exemplo tu hace uma chamba hace uma chamba e necessita passar fotos então, tu genera um um link e passa essa persona essa persona e aí tu pode agarrir, por exemplo opções de descarga se tu queres que permita descarga ou o tamanho de la descarga tu também pode errar, por exemplo o color, né? do fundo já estava branco agora está negro bueno, configurações e itens, assim, né? então informação copyright e limite de descarga então não é muito secreto é bem fácil de manejar, assim então por exemplo vou entrar em uma que não está aqui por exemplo bueno então é fácil, mira clico aqui em compartir e me vai abrir essa pantalla compartil então ele já automaticamente genera esse link aí eu vou ajustes e ajusto o que quero e etc assim que está bem bueno excelente excelente chupete assim assim que nada eu quando descobri me fiquei bem feliz assim porque e por isso eu lhes comparto porque pode ser bem útil assim se eu ainda não o conhecia aí está e bom, é isso se tem alguma dúvida deixa aí nos comentários perguntas e vamos aprendendo juntos aí vamos tchau